A velha imprensa militante está inconsolável. Duas coisas nem ela consegue negar. Que o evento do dia 7 de setembro foi gigantesco, isso ela vem tentando negar sim, e que foi extremamente pacífico e ordeiro. Como conciliar isso às narrativas de que Bolsonaro perde até para uma desconhecida Simone Tebet num eventual segundo turno, e que os bolsonaristas são golpistas, fascistas, raivosos, preconceituosos, perigosos, que espalham o risco da violência política pelo país? É impossível. E por conta disso, a esquerda entrou em desespero. O juiz esperiante é um direito sagrado de todo perdedor. Como diria uma apresentadora de uma grande emissora, no caso, aos que queriam trabalhar e não podiam durante a pandemia, o choro é livre.